Por falar em policial militar, este foi vítima, certo? Mas tem um outro, minha gente, que foi flagrado, batendo demais na namorada, na companheira. Tem um vídeo, por favor, pra nós recuperarmos? Lembra desse caso? Tem novidade nessa história, hein? Acompanhe comigo primeiro, olha só. Esse é o policial militar que não sabia que estava sendo gravado. Para aí, para lá. Para! Juliano! Ele não sabia que estava sendo gravado. Para, me enforcar! Está enforcando, hein? Está sufocando, está esganando. Você está me machucando! Para! 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 Juliano, você está fora de si! A companheira disse que gravou os vídeos, porque isso era recorrente. E sempre que ela abria a boca para falar para amigos e para os pais que apanhavam, ele dizia que era mentira, que era coisa da cabeça dela. Por isso, a gravação do vídeo para constituir uma prova. Isso é muito importante, hein? Se você não tiver como provar, se for só a sua palavra contra a da pessoa, fica difícil mesmo. Mas ela foi esperta. Ela gravou esse vídeo. E aí, João Gimenez, eu tenho novidades, na verdade, não em relação a esse caso, mas em relação a este policial militar, o Juliano. Por favor, quais são os detalhes, João? É verdade. Viu o PM aí, que aparece nas imagens, agredindo a mulher? Juliano Santos é o nome dele. Juliano Santos Baluta, 27 anos. Ele levou uma facada e foi encontrado sem roupas em uma rua movimentada aqui de Curitiba. Foi durante a madrugada desta segunda-feira, no bairro Rebouças. O caso aconteceu na Avenida Presidente Kennedy. O carro do soldado, que pertence ao 12º Batalhão, foi levado, inclusive, nesta ação. O soldado levou um golpe de faca e foi deixado pelado por volta de 3 horas da manhã ali. Os marginais que abordaram aí, estão sendo tratados como marginais que roubaram o carro, fugiram com o veículo, que foi socorrido o policial, sem risco de morte, até o Hospital do Trabalhador, posteriormente. Os bandidos, então, levaram o Gol Vermelho, que pertence ao PM, e não foram localizados. A Delegacia de Furtos e Roubos de Curitiba está investigando o caso, viu? Em agosto deste ano, conforme você disse agora, o policial foi acusado, então, de agredir a namorada, que ela apresentou esse vídeo à justiça. Olha, são 13 horas e 7 minutos, gente. Que coisa terrível uma situação dessas, né? Poderia ter acontecido com qualquer cidadão de bem. Você vai para a rua, é rendido por um bandido que te dá uma facada e ainda quer te humilhar, te deixa sem roupa. Até porque eu estou separando as situações aqui. Juliano, quando bateu na namorada, tem que pagar por isso. Claro que tem que pagar por isso. Pronto, acabou. Tem que pagar pelo que ele fez. Agora, falando disso, isso me deixa assustado por saber do grau de selvageria desses bandidos. Não basta roubar, não basta dar uma facada para matar. Tem que humilhar a pessoa, tirar a roupa e deixar lá. Que situação. Gente, essa bandidagem merece morrer. Me desculpem vocês. Bandido não merece continuar vivo, tá? Os caras estão fazendo hora extra aqui na Terra. E não é esse negócio que você tem que arcar com o que você faz? Não tem a lei do retorno? Então, bandido... Para o bandido já chegou o juiz no final. O cara quer matar? Não existe outra alternativa. São 13 horas e 8 minutos agora.